Olha lá, tá prontinho aqui, só suco do limão e mel Bom, bom vai ser na hora que tiver mais gripe Cansar disso, cara, uma semana aí com gripe Já tomei canelinha pra ver se ajudava A princípio, um pouquinho, só que também parece que ajudou a espectorar Mas não acabou com o troço Com o restinho de limão aqui, desperdiçar que eu não vou, né? Vai ali puro mesmo, sem nada agora Isso aqui é um suco puro Não tem água nisso aqui, não Pra você perguntar, não tem água nisso aqui, não O meu rosto é bonito, a água tomando limão Isso aqui vai ajudar a resolver, tudo Depois pego mais limão ali no quintal Essas casquinhas não vou deixar aqui não, vou jogar fora, senão vai acabar dando mosca Pego mais limão no quintal, faço isso aqui de novo Faço esse ritual de novo Limão com própolis, limão com mel Limão puro Ainda pego e faço o seguinte também Faço um chá de limão ali Pego as cascas, os bagaços que sobrou ali e faço o chá Também Põe na panela com água Pega de açúcar lá e Faço o chá Faço a panela com água Ou os negócios de limão ali e faço o chá Não interessa não Quer acabar com esse troço Isso aqui já tá me enjoando Isso aqui já tá me deixando perturbado das ideias Esse troço ruim, pode ficar gripado Tem gente que gosta Tem gente que gosta de ficar gripado, faz vítima, aquela coisa toda E eu não gosto de ficar não Mas não curto mesmo O troço do ar O troço é muito ruim Vai te dar um adeus aí Vai te dar a todos vocês Fiquem todos com Deus Eu fui Ah, lembrando Receita minha Se der certo pra mim Beleza Se der errado pra mim Beleza Cada corpo é um corpo Pra mim talvez possa dar certo Pra você possa dar errado Tá Sistema diferente do outro